Olá, outubro é o mês da campanha de prevenção ao câncer de mama, outubro rosa para nos lembrarmos mulheres que precisamos parar, que deram tempo para nós, para nos tocarmos, examinarmos, fazermos o autoexame. O câncer de mama, quanto mais precoce, quanto mais cedo e descoberto, e não pode ser tratado. O câncer de mama é curado. Mulher, se toque, cuide-se. Mês de outubro, mês conhecido como o mês do outubro rosa. Já há muitos anos que várias entidades, mas de modo especial a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mama e também do colo uterino, intensifica as ações de prevenção do câncer de mama. Então, é importante para nós, todos nós, agentes da pastoral carcerária, nas nossas visitas às unidades prisionais femininas, mas também masculinas, porque o homem também pode desenvolver câncer de mama, mas, de modo especial com as mulheres, a gente incentivar elas a fazerem o toque, a se tocar. Para quem não sabe, pode buscar, junto à Rede Feminina ou nas unidades básicas de saúde, orientações de como fazer o toque para poder orientar essas pessoas. E também, entre nós, os próprios agentes da pastoral carcerária, também nós termos esta preocupação e esta iniciativa de nos tocar, de tocar no nosso corpo. E, ao tocar no nosso corpo, nós sentirmos e estamos precisando de exames ou tratamentos mais específicos, mais adequados. Então, é bem importante que, não somente no mês de outubro, obviamente, mas sempre, todos os dias da nossa vida, que nós intensifiquemos as nossas ações com relação ao autocuidado e o cuidado das outras pessoas e, de modo especial, que a gente participe de campanhas, de ações e atividades que visem a promoção, a proteção e a prevenção ao câncer, a todos os tipos de doenças, obviamente, também todos os tipos de câncer, mas, nesse caso específico, do câncer de mama e do colo uterino. Estamos no mês de outubro, o mês da conscientização. Temos que nos cuidar, nos tocar, nos examinar. Nós, mulheres, deixamos para depois. Por quê? Porque, em todo momento, temos uma coisa ou outra, mas, principalmente, no mês de outubro, como é lembrado, vamos nos cuidar, vamos nos autoexaminar, que é muito importante. Precisamos estar fortes. A doença tem o ano inteiro, a gente sabe disso, mas o mês de outubro, às vezes, até se torna mais fácil em alguns locais para a gente conseguir o autoexame. Aqui mesmo, na rede feminina, estamos fazendo uma ação. Então, procure qualquer local que vão ter a possibilidade de fazer o exame. Mas, também, assim, se toque, se cuide, se ame.